Música Certo dia lá no poço de Jacó Com uma mulher Jesus se encontrou Que iniciou-se entre ambos o diálogo E a vida dela Jesus então revelou A verdade cinco maridos já tiveste E o que tens agora não é teu Isto acontece também nos dias de hoje Quem diz amaz e ades e ainda diz que são filhos de Deus Onde está tua esposa meu irmão Que sem motivo você a repudiou Desprezando a mulher da tua mocidade Fique sabendo que Deus vai requerer de ti Tudo aquilo que você já praticou Conta agora este conselho que é amigo Volte para casa e peça perdão ao teu primeiro amor No Brasil já legalizou a lei do divórcio Que tem muitos crentes já falando em se divorciar Deixam esposas e filhos passando por mim Dizendo assim a minha vida vai melhorar Toma cuidado irmãos que assim praticam Você está fazendo falta em seu lar Os teus filhos estão chorando de saudades E perguntando se você não vai voltar Onde está tua esposa meu irmão Que sem motivo você a repudiou Desprezando a mulher da tua mocidade E com outra você se amaziou E com outra você se amaziou E que sabei que Deus vai requerer de ti Tudo aquilo que você já praticou Conta agora este conselho de amigo Volte para casa e peça perdão ao teu primeiro amor E com outra você se amaziou E com outra você se amaziou E com outra você se amazou E com outra você se amazou Rumo ao Calvário Arrastando a cruz Que triste cenário Chegando ao Golgata O crucificarão Pregaram seus pés, suas mãos E o levantarão Jesus teve sede Lhe deram vinagre Mas provando Ele não o bebeu Lançaram sorte Nos peste dos céus Numa placa escrito Estava o rei dos judeus Que agonia Que sentia Por mim O Filho de Deus Quem devia sofrer na cruz Era eu Ao seu lado Dois condenados O fariseu E o sacerdote Murmuravam Desce da cruz Desce da cruz Se tu és filho de Deus E Jesus Olhando pra eles Assim falou Pai Perdoa Pois não sabe o que fazem Nesse instante Nesse instante Um dos ladrões Que sentia Que sentia Por mim O Filho de Deus Que agonia Que sentia Por mim Por mim O Filho de Deus Quem devia sofrer na cruz Era eu Quem devia sofrer na cruz Era eu 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 Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de todo o teu coração, e de todo o teu coração, e de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de todo o teu coração, e de todo o teu coração. Eu serei guardado e bem-aventurado, servindo a Jesus assim, faz-me as almas amarem. Faz-me as almas amarem, faz-me as almas amarem, faz-me as almas amarem, faz-me as almas amarem como tu, ó Senhor. Queres amar como tu, ó Senhor. Queres amar como tu, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus, glórias a Jesus Cristo. Amém. Saúdo o povo de Deus com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda com maior alegria no coração sou eu, teu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão João Ferreira, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nosso irmão Ademir Dias dos Santos. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua esposa, irmão Marcio, os filhos Rodolfo e Ricardo. Amém. A paz do Senhor Jesus, pastor Diácono Raimundo Ferreira. Glórias a Deus, glórias a Jesus, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Espera aí, irmão. Que estranho. O irmão não está como moderador. Vou colocar aqui. Amém. Coloquei o irmão aqui como moderador, irmão Diácono Raimundo. Amém. Eu até achei que o irmão era moderador do canal, vi aqui que o irmão não é. E eu coloquei o irmão como moderador. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. A paz do Senhor Jesus também, nosso querido irmão, pastor Evandro Antônio Quirino. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus também, nossa irmã Leideone Coelho. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. A paz do Senhor Jesus também, ao nosso querido irmão Carlos Alberto Coelho, ali do país de Portugal. Que Deus abençoe a vida do nosso querido irmão. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E a todos nossos irmãos portugueses. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe também nosso querido irmão Diácono Gledson, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, ali no estado da Bahia. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Amém. Glórias a Deus. E Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estarão adentrando na live dessa noite, nesta live de doutrina de terça-feira. Glórias a Deus, glórias a Jesus, 4 de maio de, glórias a Deus, de 2021. Daqui a pouco as meninas já entram já, irmã. Amém. Daqui a pouco as servas de Deus já vão entrar aí. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar e vamos meditar nas Sagradas Escrituras na noite de hoje. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Jesus, oremos neste momento. Amado, soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai Celestial, graças te damos, meu Deus. Graças te damos, meu Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade, meu Deus e meu Pai, na Tua santa e gloriosa presença. Ó Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus de maravilha, Deus de mistério, quero pedir, ó Pai, a Tua graça, a Tua infinita misericórdia na minha vida. Ó Deus, pedindo mais uma vez, ó Deus, o perdão dos meus pecados, o perdão das minhas falhas, das minhas fraquezas, ó Pai. Perdoa, Senhor, os meus pecados, seja por pensamentos, por palavras ou por ações. Ó Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venho aqui, ó Pai, juntamente com os meus irmãos, orar, ó Deus, a Ti. Pedindo-te, ó Pai, que o Senhor venha estar colocando, ó Deus, a Tua santa e gloriosa palavra na minha boca, mais uma vez, ó Pai. Ó Senhor, aleluias, Pai, fala, Senhor, através da minha vida. Fala com cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Aleluias, glória a Deus, ó Pai de glória, Deus de poder, em nome de Jesus, Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha usar a minha boca, mais uma vez, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Giliarde, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, Deus abençoe em sua vida, varão de Deus. Amém? Meus irmãos, sem mais demora, vamos abrir nossas Bíblias, os irmãos que estão com suas Bíblias em mãos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro. Amém? Capítulo 2, versículo 1. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1 a seguir. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz assim a Sagrada Escritura. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós, haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Repetindo, segundo a Pedro, capítulo 2, verso 1 a seguir. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmã Maria Silva Miranda. Que Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Bom, meus irmãos, a semana passada, nós começamos o nosso início aqui do estudo, sobre seitas heresias, falando das testemunhas de Jeová. Nós começamos falando um pouquinho sobre o histórico, as influências das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová foram influenciadas, a base de toda a doutrina jeovista, elas são oriundas de duas doutrinas, duas heresias, mas melhor dizendo, glórias a Deus, que trouxeram grandes prejuízos para a igreja em seu início. Amém? Que foram o hebionismo e o arianismo. Amém? Que já foi explicado na semana passada, o que é um, o que é outro. O hebionismo, eles aceitam o caráter messiânico de Cristo, mas negam que ele fosse o Filho de Deus. Então, no caso, o hebionismo, ele rejeita a divindade de Cristo. Já o arianismo, glórias a Deus, eles negavam, aleluias, não somente, glórias a Deus, a divindade de Cristo, mas também negavam a doutrina da trindade. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Também vimos sobre o fundador, né, Charles Taser Russell, cujo testemunho não é referência para ninguém. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vimos também os líderes que o seguiram, né, que praticamente deram, aleluias, sequência nas profetadas aí. Glórias a Deus da seita. Amém? Profecias, elas que não se cumpriram. Amém? Acerca da volta do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Também vimos, louvado seja o nome de Jesus, as mudanças ao longo dos anos das doutrinas geovistas. Amém? Também falamos um pouquinho sobre literatura, né, glórias a Deus, o material que as testemunhas de Jeová, eles disseminam, né, meus irmãos, as heresias de perdição deles. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, meus irmãos, também vimos, aleluias, a questão da trindade, né, que é algo que as testemunhas de Jeová batem forte em cima contra a doutrina trindade. Nós provamos pela Bíblia, né, glórias a Deus, glórias a Jesus, que a trindade, aleluias, é algo, é uma verdade implícita na palavra de Deus. Ou seja, está ali, é de forma oculta, mas bem nítida. Glórias a Deus ao mesmo tempo. Amém, glórias a Deus, que está desde Gênesis ao Apocalipse. Amém? Porque as testemunhas de Jeová, eles rejeitam a doutrina da trindade simplesmente pelo fato, primeiro, de aleluias a um dos motivos, né, pelo menos, de que a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Mas também, se levarmos em conta o pensamento das testemunhas de Jeová, as palavras salões do reino, glórias a Deus, glórias a Jesus e testemunhas de Jeová, também não estão na Bíblia. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vimos também sobre a cerca da divindade de Jesus Cristo, da qual eles negam, né, dizendo que Jesus Cristo foi um ser criado, né, glórias a Deus, glórias a Jesus, assim como os anjos, né. Eles tratam a Jesus como um anjo, ou como um Deus, com um D minúsculo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, forese alguns dos tópicos que vimos na semana passada, acerca das testemunhas de Jeová. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Segundo a visão jeovista, amém? Ou a visão dos TJs, como os irmãos queiram. Amém? As testemunhas de Jeová, meus amados irmãos, eles negam que o Espírito Santo, meus irmãos, seja Deus, né, e que ele seja uma pessoa. Amém? Eles negam isso. Para essa seita, meus irmãos, o Espírito Santo, eles consideram como uma força ativa, meus irmãos, um poder ou influência divina, sem vontade própria e sem personalidade. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, mostra de forma bem nítida, meus irmãos, que o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. A primeira referência, nós vamos abrir aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 29. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque o Espírito Santo, como pessoa, ele fala. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Espírito Santo fala. Atos 8, 29. Diz a palavra do Senhor. E disse o Espírito, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, a Filipe. Chega-te e ajunta a esse carro. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus, como pessoa, ele intercede. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Romanos, capítulo 8, verso 26. Louvado seja o nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo, letra maiúscula, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém? Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inesperados. Supremíveis. Amém? Detalhe. Sempre quando os irmãos veem a palavra Espírito, com letra maiúscula, se trata do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus, meus amados, ele fica triste. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Efésios, capítulo 4, verso 30. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Efésios 4, verso 30. Diz a palavra do Senhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Ele dá ordens. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Atos 16, versos 6 e 7. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Atos apóstolos, capítulo 16, versos 6 e 7. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Santo é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? E passando pela Frigia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à missa, intentavam-lhe para a Bitínia. Mas o Espírito não lhe permitiu. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus, meus amados, ele tem vontade própria. 1 Coríntios, capítulo 12. Glórias a Deus, glórias a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 11. Diz a palavra do Senhor. Mas um só é o mesmo Espírito, com letra maiúscula. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Ele ama. Romanos, o Espírito Santo de Deus como pessoa, ele ama. Glórias a Deus. Romanos 15, 30. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Cristo. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus. Aqui ficou mais uma evidência da trindade. Glórias a Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trindade divina. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Como já vimos na semana passada. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo como pessoa, meus amados, ele convida. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ele convida. Apocalipse capítulo 22, verso 17, meus irmãos. Santo é o nome do Senhor. Apocalipse 22, 17. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oh, glórias a Deus. Glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus como pessoa, meus amados, ele pode ser resistido. Atos 7, 51. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Atos 7, 51. Glórias a Deus. E os irmãos vão anotando os versículos aí. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Para os irmãos estarem grifando. Os irmãos estarem meditando nessas passagens. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Diz a palavra do Senhor. Homens de dura serviço. Incircunciso de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus. Amados irmãos. Como pessoa, ele ensina. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. João 14, 26. Louvado seja o nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluias. Ele nos guia. O Espírito Santo como pessoa, meus irmãos, ele nos guia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Romanos capítulo 8, verso 14. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Romanos 8, glórias a Deus, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. O Espírito Santo como pessoa, meus irmãos, ele testifica, amém. Romanos 8, 16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. João capítulo 15, verso 26. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. João 15, 26. Diz a Sagrada Escritura. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, como pessoa, ele convence. João capítulo 16, versos 6 e 7. Aliás, desculpa, capítulo 7 e 8. Capítulo 16, versículos 7 e 8. Amém. Do Evangelho de João. Diz assim, Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, uma força ou um poder, uma influência, ela não fala, não intercede, não dá ordem, não se entristece, não guia, não convence, não ama. Amém. Somente essas características são pertencentes a uma pessoa. Amém. Somente uma pessoa pode fazer isso. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. E mais uma evidência, meus irmãos, de que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, vem da palavra, meus irmãos, que é dada a ele no grego, chamada paráclito, que traduzindo para o português, significa ajudador, advogado, consolador, que são funções pertinentes a uma pessoa exercer. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Além disso, ele é descrito como o outro paráclito, né? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Ou seja, o outro consolador, conforme ali em João 14, 26, o que nós lemos, né? Glórias a Deus, glórias a Jesus, que dá a indicação, meus irmãos, que ele, o Espírito Santo de Deus, ele é da mesma natureza do primeiro. Glórias a Jesus. Isto é, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. 1 João, capítulo 2, louvado seja o nome de Jesus, verso 1, glórias seja dadas ao nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado ou paráclito. Glórias a Deus, para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela nos diz claramente que o Espírito Santo, ele é chamado de Deus. Amém. Ele é Deus. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz a Sagrada Escritura. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E, aleluias, o Espírito Santo de Deus, assim como o Pai e como o Filho, também possui os atributos da divindade, meus irmãos. Aleluias, o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Salmo 139. Glórias a Deus, glórias a Jesus, verso 7. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Ele é, aleluias, onipresente. Ou seja, ele está em todos os lugares. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Diz a Sagrada Escritura, meus irmãos. Para onde mirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, aleluias, ele é onipotente. Romanos 15, 19. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Romanos 15, 19. Ou seja, glórias a Deus, ele é todo poderoso. Oh, maravilha. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até ao ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, aleluias, ele é onisciente. Aleluias. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele conhece tudo, sabe de todas as coisas. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele é eterno. Aleluias. Hebreus 9, 14. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluias. Eu posso também dizer que o Espírito Santo de Deus é o Alfa e o Ômega. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus tem a mesma essência do Pai e do Filho. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Hebreus, capítulo 9, verso 14. Diz a palavra do Senhor. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Aleluias, louvados, seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Verdade e lógica. Eu não sei quem é o irmão desse canal Verdade e Lógica. João 20, 17. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Primeiro, meu querido irmão ou irmã do canal Verdade e Lógica. O Espírito Santo de Deus, aleluias, Ele é Deus, assim como Jesus e como Pai. Amém. Então, com certeza, Ele viu, aleluias, Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Porque são três pessoas, aleluias, em uma só divindade. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, eu vou ler aqui a passagem que o nosso querido irmão ou irmã, não sei, João 20, 17. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Para não a gente não sair um pouquinho do foco. Glórias a Deus, glórias a Jesus. João 20, 17, diz assim. Diz-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Espero ter respondido a pergunta do nosso irmão aqui. Verdade e lógica. Amém. Aleluias. Não viu o Espírito Santo. Aleluias. Porque o Espírito Santo. Aleluias. Assim como o Pai e como o Filho é Deus também. Ele está em todos os lugares. Amém, meu queridão. Amém. Oh, querida, não sei. Irmã, irmão. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Pela sua pergunta e pela sua participação aqui. Amém. Vamos voltar ao assunto, meus irmãos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. João 1, 33. Amém. João 1, 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele é o doador da vida. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos, capítulo 8, versos 2 e 11. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E o verso 11 diz, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos, os mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, eu poderia dizer ao nosso irmão da Verdade Lógica, o Salmo 24, verso 1 também. Glórias a Deus, que diz assim, que do Senhor a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que neles habita. Então, irmão do canal Verdade Lógica, o nosso Deus, aleluias, enche os céus e a terra. Aleluias. Os céus e a terra não são suficientes para conter a sua glória. Quanto mais, glórias a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Porque os três, aleluias, que são Deus, aleluias, os três, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, são três pessoas reunidas em uma só divindade, a divina. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O Espírito Santo de Deus, meus amados, ele também é a sabedoria criadora. Isaías 40, verso 13. Isaías, aleluias, o profeta messiânico, capítulo 40, verso 13. Glórias a Deus. Por que ele é a sabedoria criadora? Por que ele estava no começo da criação, junto com o Pai e com o Filho? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como o seu conselheiro o ensinou? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, negar que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e uma pessoa da trindade é antipíblico. Glórias a Deus e um engano. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, amados, está mais do que provado que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é a pessoa que faz parte da trindade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Três pessoas reunidas em uma só divindade. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Os irmãos, ficou bem claro sobre a questão do Espírito Santo ser pessoa e fazer parte da trindade. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Os irmãos estão colocando aqui passagens também. Aleluias. Aleluias aqui de Romanos 8.11. O irmão Jaco Nugletes colocou aqui. Amém? E colocou aqui. Deus, o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentro dos mortos. E se o Espírito daquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentro dos mortos ressuscitou, assim, a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, santo é o nome do Senhor. Espero ter respondido a pergunta do nosso irmão aí. Verdade. Como é que é? Como é que é o nome do canal do cidadão aqui? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Verdade e lógica. Amém? Não sei se é irmão ou irmã. Amém? Mas que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos para o próximo tópico, meus irmãos. Salvação, meus irmãos. Salvação, segundo as testemunhas de Jeová. Amém? As testemunhas de Jeová. Aleluias. Glórias a Deus. Segundo as testemunhas de Jeová, meus amados. Segundo eles, né? A morte de Jesus na cruz, meus irmãos, não garante vida eterna para ninguém. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Todos os testemunhas de Jeová, eles pregam que o sacrifício de Jesus na cruz, o Calvário, glórias a Deus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela não tem garantia de vida eterna para nenhum ser humano. Segundo as testemunhas de Jeová, né? E eles ensinam, meus amados, que o resgate efetuado por Cristo, ele não teria como objetivo a salvação, mas que só serviu de exemplo. Vamos dizer assim. Glórias a Deus, glórias a Jesus. O que Jesus fez, quando ele morreu na cruz do Calvário, foi tirar a pena de morte, né? Glórias a Deus, glórias a Jesus, a fim de que, aleluias, o homem, aleluias, tivesse uma oportunidade, né? Durante o milênio, né? Os adventistas, sétimo dia, meus amados irmãos e irmãs, glórias a Deus, glórias a Jesus, pregam, aleluias, a salvação pelas obras. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. E também eles pregam aqui, para a pessoa ser salva, né? Dentro da seita da testemunha de Jeová, glórias a Deus, glórias a Jesus, as pessoas têm que participar das reuniões ali das testemunhas de Jeová e ajudar ali a seita a expandir as suas heresias heréticas aí pelo mundo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos, louvados em nome de Jesus, há muitos trechos bíblicos, que existem muitos trechos bíblicos, referências, né? Que vão de contra à posição que as testemunhas de Jeová adotam com relação à salvação. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mostrando que somente em Jesus, por Jesus e com Jesus, amados irmãos, é que, aleluias, ele tem o poder para salvar. Amém? Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. E que, aleluias, a salvação, ele fez, aleluias, através do seu sacrifício. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Ou seja, Jesus, ele tem o poder para salvar a humanidade. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E foi através do seu sacrifício na cruz do palvário, que foi de suma importância. Glórias a Deus, e que com certeza sim, meus amados irmãos, garante a vida eterna. João 3,16, meus amados irmãos e irmãs, diz a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. João 3,16, diz a Sagrada Escritura. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, glórias a Jesus. João, capítulo 5, verso 24, meus irmãos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Na verdade, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Atos, capítulo 3. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Atos 3,19. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Atos 4,12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado, dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Atos, capítulo 16, verso 31. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Diz assim a Sagrada Escritura. E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Romanos 3, aleluias, 23. A seguir, glórias a Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. A seguir, diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 6 ao 11, diz assim, Porque Cristo, estando em nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Glórias a Deus. Amém. Porque assim, meu querido amigo, é verdade e lógica. Porque as testemunhas de Jeová é uma seita. Amém? É uma seita herética que divulga heresias, prega heresias que vão contra as Sagradas Escrituras. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Por isso que nós estamos aqui dando este ensino hoje. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. As heresias são falsos ensinos. Amém? Falsos ensinos, falsas doutrinas, que não são aceitas perante as Escrituras Sagradas. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Continuando, meus irmãos. Romanos 5, 12 e 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim como também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim como pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Romanos 6, 23, meus amados irmãos. Glórias a Deus, glórias a Jesus, diz assim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17 e 18. Glórias a Deus, glórias a Jesus, diz a palavra do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Efésios, capítulo 1, glórias a Deus, verso 7, meus irmãos. Glórias a Deus, glórias a Jesus, diz assim. Em quem temos a redenção pelo seu sangue? A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. 1 João, capítulo 1, glórias a Jesus, 1 João, capítulo 1, verso 5 ao 7, diz assim. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Opa! Glórias a Deus, glórias a Jesus, pelo jeito que estamos com o TJ aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa! Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas que bom que você está aqui. Glórias a Deus, glórias a Jesus, que bom. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? João 12. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. João 12, 49. Porque eu não tenho falado em mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer, e sobre o que eu hei de falar. Amém? Glórias a Deus, até porque Jesus é Deus como o Pai, né? Glórias a Deus, glórias a Jesus, né? Esteve no princípio. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Obrigado, meus irmãos moderadores. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dar continuidade à nossa live. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Estejam atentos aí, meus irmãos, pelo jeito que os irmãos é TJ na área. Mas tudo bem, mas é bom que ouça a verdade, meus irmãos. Amém? Glórias a Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz, louvado seja o nome de Jesus, segundo os coríntios, que nada, glórias a Deus, glórias a Jesus, podemos contra a verdade, se não pela verdade. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Imaginava que ia aparecer em um TJ uma hora dessa, mas não tem problema não. Pode deixar ele aí. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém? Santo é o nome do Senhor. É, eu já estava suspeitando que ele fosse um TJ, irmão Gledson. Eu já, já no começo dele, quando ele apareceu aqui, eu vi que estava meio suspeito, mas eu queria que ele se manifestasse. Amém? A palavra do Senhor não... Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus. Segundo os coríntios 13 e 8. Obrigado, irmão Evandro Quirino. Continuando. A ressurreição de Cristo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Segundo as testemunhas de Jeová, meus irmãos, glórias a Deus, glórias a Jesus, o ensino que eles divulgam, né? Antes de vir à terra, Jesus era um ser espiritual perfeito. Quando veio à terra, ele se tornou humano perfeito. Verdade, irmão Gildiard, mas é para isso mesmo. É para esse propósito que essa live está sendo direcionada por Deus aqui, meu irmão. Amém? Para que os TJs venham se converter. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, aleluia, glórias a Deus. Mas vamos orar, né, meus irmãos, vamos orar por essa pessoa do canal, como é que é o nome do canal? Verdade e Lógica. Amém? Para se converter. Amém? Vamos orar por ele depois que ele vai lá e vamos pedir para que Jesus venha transformar o coração dele, para que ele venha a conhecer a verdade, meus irmãos. Porque o propósito dessa live é isso mesmo. Amém? Para que eles venham conhecer a verdade. Para que eles venham conhecer a verdade e venham aceitar Jesus, meus irmãos. Venham reconhecer a soberania de Jesus como o Rei dos Reis, Senhor e Senhores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Segundo a Testemunha de Jeová, meus irmãos, continuando. Antes de Jesus vir à terra, Jesus era um ser espiritual perfeito. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Quando ele veio à terra, ele tornou-se um humano perfeito. Ao morrer, diz que morre o homem Jesus para sempre. Amém? O que ressuscita é o ser angélico que antes existia. Isso é doutrina TJ. Amém? Assim, Jesus experimentou duas vezes a mudança da natureza. A primeira da espiritual para a humana e a segunda da humana para a mais elevada ordem da natureza. A natureza divina. Mas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, sem dúvida alguma, aleluia, nos mostra que Jesus é tanto Deus quanto homem. Amém? E que a sua morte e a ressurreição foram anunciadas e cumpridas. Amém? Mateus capítulo 12, verso 40. Amém? Mateus 12, 40. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no vento da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no coração da terra. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mateus capítulo 16, verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Marcos capítulo 8, verso 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitaria. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Lucas capítulo 9, verso 22. Amém? Lucas 9, 22. Diz a Sagrada Escritura. Amém? Pássio Senhor Jesus, irmã Eva Cristina, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Creio que é a primeira vez, irmã, aqui. Amém? Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Lucas 9, glórias a Deus, 22. Amém? Diz a Palavra de Deus, dizendo, É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos, pelos principais sacerdotes, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E João 2, 19. João, capítulo 2, verso 19 a seguir. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Diz assim a Palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe, Destruí este templo e em três dias levantarei. Disseram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Maria Madalena, meus irmãos. Tiago, Pedro, João, E outras centenas de testemunhas, meus irmãos, Viram Jesus ressuscitado, ou seja, vivo, No seu próprio e verdadeiro corpo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Teve pessoas, meus amados, que estavam ali, Que foram testemunhas da ressurreição de Jesus, meus amados, Que até comeram com Ele. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Dá licença. Só um pouquinho, meus irmãos. Dá licencinha aqui. Deixa eu fazer um negócio. Amém? Pronto. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Pronto. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pronto. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Pronto. Vamos dar continuidade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Cristo. Maria. Maria, Madalena, Tiago, meus irmãos. Pedro. Glórias a Deus. João. E tantas testemunhas, meus irmãos, viram-lhe vivo. Em seu próprio e verdadeiro corpo. Amém? E teve pessoas, meus irmãos, que até comeram com Ele. Amém? E isso está em Lucas 24, 39. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Lucas 24, 39. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Lucas 24, 39. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Obrigado, irmão Evandro Antônio Quirino. Deus abençoe, irmão. Amém? Na verdade, Ele não tem nem base bíblica, irmão Giliard, para vir refutar. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Pegam versículos isolados e querem, aleluias, criar problema aqui. Amém? Mas vamos dar continuidade aqui ao estudo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A gente percebe as coisas aqui, meus irmãos. Amém? Às vezes, o pessoal, os TJ, pensam que a gente não está prestando atenção, mas estamos prestando atenção. Eu já estava meio assim, meio com uma pulga atrás da orelha, como diz por aí. Com esse cidadão aí. Amém? Amém, irmão. Obrigado, irmão. Verdade. Eu já estava com uma pulga atrás da orelha com ele. Amém? Eu só estava dando corda para ele. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 24, 39 a 46, meus irmãos, diz assim. Amém? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. O que ele tomou e comeu diante deles. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Disse-lhes, estas são as palavras que vos tenho estado ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. João, capítulo 20. Glórias a Deus. João 20, 25. Amém? João 20, 25, meus irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Na live passada, meus irmãos, antes de eu ler aqui, aqui o texto, é o que eu não coloquei no canal aí, um adventista do sétimo dia comentando no canal. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas é bom, é bom que as lives estão fazendo efeito. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Louvado-se em nome de Jesus. João 20, 25, 28. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puseram o meu dedo no lugar dos cravos, e não puseram a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois, estava outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse-lhe, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E Tomé respondeu, e disse-lhe, Senhor meu, e Deus meu, glórias a Deus, glórias a Jesus, santo é o nome do Senhor. João 21, 10, diz assim, disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes, e Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou por Jesus, tomou o pão, deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas mais do que a estes? E lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, pelo simples fato das testemunhas de Jeová, aleluias, não aceitarem a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, aleluias, as testemunhas de Jeová são as mais miseráveis de todos os homens, amém? São os mais miseráveis de todos os homens, amém? A sua fé, meus amados, é totalmente vã. A fé das testemunhas de Jeová, meus irmãos, são, aleluias, casa cujo alicerce foi feito na areia, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, amém? E eles estão irremediavelmente perdidos, meus irmãos, se continuarem a pregar, aleluias, essas doutrinas de heresias de perdição, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, estão irremediavelmente perdidos, se continuarem a pregar essas doutrinas de perdição, a menos que eles se convertam a Jesus Cristo, aleluias, abandonando essa e outras heresias oriundas do inferno, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus, espero que o nosso irmão do nosso canal aí, Verdade Lógica, glórias a Deus esteja ouvindo essa, amém? Louvado seja o nome de Jesus, santo é o nome do Senhor, ô glória! Pode deixar, deixa aí, irmão, mas enfim, eu só bloqueei ele naquela hora porque estava demais já, eu tive que cortar o barato dele, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, vamos lá! A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, Irmã Lediane Coelho, vamos orar para isso, nós vamos orar, amém? Vamos orar para lá fazer o apelo, vamos fazer o apelo sim, com certeza, com certeza, irmã Lediane, olha, Irmã Lediane, Deus abençoe, irmã, glórias a Deus, deixa Deus te usar, minha irmã, deixa Deus te usar, amém? Glórias a Deus, a segunda vinda de Cristo, meus irmãos, segundo o livro deles lá, chamado Seja Deus Verdadeiro, As testemunhas de Jeová, elas são ensinadas, meus irmãos, que Jesus Cristo vem não em forma humana, amém? Mas como criatura espiritual gloriosa, para eles, aguardar uma volta visível e exterior de Jesus Cristo é um erro, amém? E ninguém o verá com os olhos humanos, mas nem com os olhos humanos, né? Glórias a Deus, glórias a Jesus, e eles dizem, meus amados, que Jesus não virá em um corpo carnal, amém? E, baseado nisso, meus irmãos, só podemos dizer uma coisa, que uma heresia leva a outra, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, por quê? Como eles não acreditam que Jesus ressuscitou, né, de forma corpórea, ou seja, em corpo, né? Glórias a Deus, glórias a Jesus, também eles podem não crer, também eles não creem, meus amados, que Jesus vai voltar em um corpo físico, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, a primeira base, meus irmãos, para essa alegação, é uma passagem, meus irmãos, que eles tiram totalmente fora do contexto, meus irmãos, amém? Totalmente fora do contexto, quando Jesus disse, o mundo não me verá mais, lá em João 14, 19, amém? Portanto, nenhum olho mortal houveria mais, amém? A segunda base é a sugestão que o termo empregado para a segunda vinda de Cristo, né, A palavra grega chamada parôsia, só pode ser traduzido como presença, e então Cristo já voltou e se acha presente no mundo. Segundo os ensinos da Testemunha de Jeová, meus irmãos, Cristo já voltou em 1914, amém? De forma invisível, que para ele significa o final da era dos gentios, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor, obrigado, irmão Gledson, Deus abençoe, meu irmão. Entretanto, esse tipo de argumentação, meus irmãos, só mostra, mais uma vez, meus irmãos, glórias a Deus, glórias a Jesus, as mentiras que os Testemunhas de Jeová usam para enganar as pessoas, meus irmãos, amém? Pois a palavra parôsia, né, ela significa presença, vinda, advento, amém? O fato da presença espiritual constante de Cristo entre nós, desde o primeiro século, meus irmãos, não exclui a manifestação corpórea, não, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. É visível do segundo advento, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. A Bíblia é bem clara, meus irmãos, ao afirmar que Jesus, Ele vai voltar, meus irmãos, em forma corpórea, e que todo olho o verá. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Aleluias, é uma prova disso, amém? Zacarias, capítulo 12, verso 10, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Irmãos, eu estou com um problema aí no meu dedo aqui, que eu, aleluias, acabei prensando meu dedo na porta do carro hoje, meus irmãos. Misericórdia, meus irmãos. Senti uma dor muito grande. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Jesus, eu estou manuseando a Bíblia aqui com o dedo machucado, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz a palavra do Senhor. Amém, irmão, não tem problema não. Amém, eu vejo sim. Amém, irmão Gledson. Deus abençoe, irmão. Obrigado pelo material. Amém. Diz a palavra do Senhor. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho Unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo Primogênito. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 24, 30. Aleluias. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, verso 30. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz a Sagrada Escritura. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Atos capítulo 1. Glórias a Deus, Atos capítulo 1. Glórias a Deus, glórias a Jesus. É, versículo 9. Louvado seja o nome de Jesus. Atos 1, 9. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Atos 1, 9. Diz a Sagrada Escritura, meus amados irmãos e irmãs, e também aos nossos queridos TJs. Escutem essa. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvisteis ir. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Diz a palavra do Senhor. Eis que vem com as nuvens. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, Existe uma outra palavra, meus irmãos, do Novo Testamento, que está relacionada à vinda de Cristo, chamada Epifaneia. Glórias a Deus, que se encontra em Tito 2, 13. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Tito 2, 13. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Tito 2, 13. Diz a Sagrada Escritura, meus irmãos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, meus amados, Epifaneia, glórias a Deus, lá em título 2.13, que é traduzido como aparecimento, significa, no caso aparecimento, manifestação, ou tornar-se visível ou conhecido. Então, meus irmãos, é uma tolice de marca maior, meus irmãos, afirmar que Jesus já veio espiritualmente em 1914. Pois, meus irmãos, a Bíblia lá em Mateus, capítulo 24, verso 36, nos diz que, daquele dia e hora, ninguém sabe. Amém? Glórias a Deus, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E em Atos, capítulo 1, verso 7, diz assim, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Amém? Meus amados, quem nega que Jesus Cristo voltará em forma corpórea, visível e exterior, meus irmãos, está negando, meus irmãos, uma das principais doutrinas bíblicas. Então, portanto, podemos definir esse cidadão como um herege e um proclamador de mentiras. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. E um outro detalhe, meus irmãos, glórias a Deus, é que as testemunhas de Jeová, no caso, eles falam de alguns eventos que se dariam em 1914. Amém? Não somente a questão da volta de Jesus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus, que diz assim, eles falam assim, meus irmãos, que o reino de Cristo, ele seria totalmente estabelecido. Amém? Diz que ocorreria também, além disso, o fim dos reinos deste mundo. Diz que haveria o início do reinado dos russelitas, né? Que é o termo que se aplica aos seguidores aí do russel, né? Que é o testemunho de Jeová, sobre o mundo. Diz que ocorreria a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o chamado cristianismo seria exterminado. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Então, meus amados, como nada disso aconteceu, né? As testemunhas de Jeová viram que havia uma necessidade de marcar uma outra data. Amém? Uma outra data para a volta invisível de Cristo e para o cumprimento dessas profecias. Russell, ele adiou a data para 1918, ou seja, dois anos depois da morte dele mesmo. Amém? Já Rutherford, que foi o segundo líder das testemunhas de Jeová, o cidadão lá fez os cálculos, meus amados. Refez os cálculos, né? E mudou a data da volta de Cristo para 1925. Detalhe, meus irmãos. Há muitos artigos das próprias testemunhas de Jeová que se os irmãos pesquisarem pela internet, os irmãos vão ver que há muita contradição. Há muita contradição dentro dos arquivos ali, dos artigos, sentinela, despertai, ali das revistas. Os irmãos, eu vou passar uma lista. Amém? Não sei se vai ser nessa live ou na próxima live. Glórias a Deus. Nós vamos estar passando uma lista aí de alguns absurdos que tem nesses periódicos aí, nessas revistas das testemunhas de Jeová aí. E como é que eles se contradizem tanto? Amém? Que prova que eles são propagadores de mentiras mesmo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E daí, meus irmãos, como nada aconteceu do que eles previram, né? Em 1914, nem em 1918. Então, Russell, ele refez os cálculos e marcou a data da volta de Jesus para 1925. 1925, meus amados, chegou. Só que, aleluias, nada do que foi profetizado por Russell aconteceu. Amém? Então, fica aí mais a prova aí de que, aleluias, as testemunhas de Jeová são verdadeiros pregadores da mentira. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos para o próximo toque, meus irmãos. A alma do homem. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Para as testemunhas de Jeová, meus irmãos, a alma do homem, né? Glórias a Jesus está no sangue. Amém? E eles usam textos isolados, meus irmãos, para estarem tendo como base essa doutrina. Eles citam Gênesis 9, 3, 4. Levíticos 3, 17. Deuteronômio 12, 23, 35. Atos 15, 28, 29. Mas, meus amados irmãos e irmãs de Cristo Jesus, a palavra alma, meus irmãos, ela vem da palavra hebraica nefesh. Amém? E da grega piské. E tem nas escrituras cinco significados diferentes. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Como sangue. Deuteronômio 12, 23. Levíticos 17, 14. Como pessoa. Glórias a Deus. Deixa eu ler aqui essas passagens aqui. Deuteronômio 12, 23. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos lá. Deuteronômio 12, 23. Amém? Diz a palavra do Senhor. Somente esforce para que não comas o sangue, pois o sangue é vida. Pelo que não comerás a vida com a carne. Amém? Como pessoa. Gênesis 46, 22 e 27. Aleluias. Glória a Deus. Gênesis 46, 22 e 27. Diz assim. Esses são os filhos de Raquel, que nascendo a Jacó, ao todo, 14 almas. E o 27 diz assim. Os filhos de José, que nascendo no Egito, eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Aqui está falando de pessoas. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Como vida. Levítico 22, 3. Amém? Levítico 22, 3. Diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Diz-lhes, todo homem que entre entre vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar as coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante de minha face. Eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Está falando sobre vida. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Como coração. Deuteronômio 2, 30. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém? E as almas que estão debaixo da glória do Senhor. Verdade, irmão. Verdade. Pois é. Pois é. Você vê assim os absurdos, irmão, o Jack Nuglet, o que as testemunhas de Jeová pregam, né? Então, quer dizer que nasal, que debaixo da lá é Apocalipse 6, 9, 10, né? Que é o texto que o irmão está se referindo. Então, é só um sangue que está aclamando lá, né? Debaixo da otário. Não são pessoas, né? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deuteronômio 2, 30. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera seu espírito ou sua alma e fizera obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E como alma, meus irmãos, ou seja, o centro da vida moral, amém, espiritual do homem, que é responsável e será julgada. Amém? Que é Mateus 10, 28. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mateus 10, 28. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mateus, capítulo 10, verso 28. Passei aqui um pouquinho. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Diz assim. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, além disso, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, eles se esquecem, meus irmãos, que várias palavras que são utilizadas na Bíblia com ideias diferentes, várias palavras, irmãos, são utilizadas na Bíblia com ideias diferentes em sentido figurado. Então, no caso, a cinedoque, irmãos, o que é uma cinedoque? É uma figura de linguagem, meus irmãos, que toma o gênero pela espécie e a espécie pelo gênero. O todo pela parte e a parte pelo todo. Já vou explicar para os irmãos o que é. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O plural pelo singular. O singular pelo plural. Amém? Meus amados, quando a gente usa a expressão, os mortais, ao invés de homens. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ou, por exemplo, 10 mil tetos no lugar de 10 mil casas. No caso, 5 milhões de almas ao invés de 5 milhões de habitantes. Quando nós utilizamos esse tipo de linguagem, meus irmãos, esse tipo de linguagem chama-se cinedoque. Amém? E é justamente nesse sentido, meus irmãos, que a Bíblia, ela emprega a palavra alma. Amém? No sentido figurado de sangue, pessoa, vida, coração. Pois, se o sentido não fosse figurado, meus irmãos, se fosse no sentido próprio da palavra, como poderia ser sangue, se não fosse no sentido figurado, meus irmãos, como é que poderia ser sangue, pessoa, vida e coração ao mesmo tempo? Ou é uma coisa, ou é outra. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, a testemunha de Jeová, meus irmãos, após a morte, né? Glórias a Deus. Segundo que a testemunha de Jeová ensina, a alma, ela entra no período de absoluta inexistência, até a ressurreição. Essa aqui é uma doutrina adventista, também. Amém? Que é a doutrina do sono da alma. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A alma humana, então, é semelhante à dos animais, que pode ser destruída. No livro, Seja Deus Verdadeiro, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, elas são ensinadas, meus irmãos, que o homem não possui uma alma imortal e que o homem em nada difere dos animais. Amém? Entretanto, a Bíblia mostra, meus irmãos, que a alma humana é imortal, invisível e foi criada pelo próprio Deus lá em Gênesis 2, 7. Amém? Gênesis 2, 7. Glórias a Deus. Glórias a Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Amém? Diz a Sagrada Escritura. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E lá em Apocalipse, que é a passagem que o irmão Jaco no Gletson acabou de citar aqui, Apocalipse 6, 9 e 10. Amém? Que até vou ler aqui. Apocalipse 6, 9 e 10. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluias. Então, meus amados, ali as almas dos mortos. Amém? Glórias a Deus. As pessoas que morreram pelo testemunho de Jesus, amados, estavam em um estado de consciência, meus amados, diante do trono de Deus. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E, meus amados, existem várias, várias referências bíblicas, amém? Que enfatiza, meus irmãos, que nos mostra de forma bem clara que a alma continua depois da morte. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ela continua. Porque, amados, aleluias, ocorre a separação do corpo da alma. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Existem muitas passagens. Eu vou ler somente algumas aqui, meus irmãos. Eu vou ler aqui Filipenses, capítulo 1. Verso 21, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Filipenses 1, 21. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Filipenses 1, 21. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Eclesiastes, capítulo 12, meus irmãos. Verso 7. Amém? Eclesiastes 12, 7. Amém? Santo é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? E o pó volte à terra, como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, mais um detalhe interessante, meus irmãos e irmãs, louvados em nome de Jesus, que nosso Deus, meus irmãos, não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Conforme está escrito, meus irmãos, aleluia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, glórias a Deus, versos 31 e o verso 32. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus diz assim, E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Glórias a Deus. Glórias a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, teremos a nossa terceira e última parte. Glórias a Deus do nosso estudo de seitas e heresias sobre as testemunhas de Jeová. E, claro, lógico, todos os TJs são bem-vindos nessa live, desde que não criem problemas. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Se ficarem quietinhos, somente ouvindo, amém? Querem aprender, aleluia, a palavra de Deus, serão mais do que bem-vindos. Só que, se cria acaso, aí, tanto eu, quanto nossos moderadores, vamos entrar em ação. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória. Que benção. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria fazer com os irmãos duas coisas aqui, antes de estar em ser essa live. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus, semana que vem nós vamos falar sobre o inferno, sobre os 144 mil, sobre transfusão de sangue e sobre autoridade civil. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Vamos fazer o apelo, né? Mas, antes do apelo, eu quero apresentar um ex-colega meu de trabalho. Amém? O nome dele é Fábio. Ele está com Covid-19, meus irmãos. Está com Covid-19. E, a situação dele está bem crítica, está bem, é, glórias a Deus, assim, está, é só Jesus para fazer a obra. Amém? Resumindo. Só Jesus. Eu gostaria que todos, todos os irmãos aqui da live, aleluias, é, nesse momento. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, vamos orar, meus irmãos. Eu quero estar apresentando aqui, nesse momento, nessa oração, a vida do meu querido colega Fábio. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ele trabalhou aqui na nossa empresa até o ano de 2018. E o cunhado dele, que é o Ricardo, e a gente estivemos conversando hoje, e ele falou que o cunhado dele está muito mal, meus irmãos. Está na, já está entupado pela Covid-19. Amém? E, louvado seja o nome de Jesus, eu aproveitei a ocasião para dizer que o médico, ele não tem a, aleluias, a última palavra. Quem tem a última resposta é Deus. Quem tem a última palavra é Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar agora. Amém? Eu quero estar orando pelo Fábio. Amém? Ele ainda não é crente. E eu creio que Deus pode fazer a obra na vida dele. Amém? Para transformar, para salvar. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Vamos orar, igreja. Vamos orar. Vamos apresentar a vida do Fábio. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado, querido, eterno Deus. Deus, Pai querido, Pai celestial, graças te damos, meu Deus, meu Pai, por mais esta live de doutrina, meu Pai, por mais esta live de ensinamento, ó Pai, acerca do tema, Pai. Ó Deus de glória, Deus de poder, em nome de Jesus, ó Pai, queremos clamar a Ti, ó Deus, neste momento, ó Pai, a nagasura e me canta a labastéria, a vida do Fábio, Pai. Senhor, vai alcançando-lhe, ó Pai, aonde eu estiver, não sei qual hospital ele está, ó Deus, ó Pai, mas que o Senhor venha estar, ó Pai, entrando com a Tua divina providência, ó Deus, a labraçura e me canta a labastéria, na vida do Fábio, Pai. Senhor, ele ainda não te conhece, Papai, ele ainda não aceitou a Ti, meu Deus e meu Pai, como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, tenha, ó Pai, aleluia, as misericórdia desta alma, conceda a oportunidade, meu Deus, para o arrependimento, para a salvação desta vida, Papai. Ó Deus, eu não tenho nada para oferecer para o Fábio, mas o Senhor tem, ó Pai, a oferecer salvação e vida eterna. Ó Papai, vai alcançando o Fábio, Jesus, alcança ele, meu Deus, nesta UTI, neste hospital. Vai, Senhor, meu Deus e meu Pai, tocando, meu Deus e meu Pai, ali nos rins, nos pulmões, meu Pai. Vai colocando eles, meu Deus e meu Pai, em pleno funcionamento. Vai colocando, ó Pai, aleluia, este rins para funcionar. Anagasuri, me canta a labastéria, vai queimando esta enfermidade. Vai queimando, meu Deus e meu Pai, esta Covid-19. Ah, Senhor, vai fazendo a Tua grande obra na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, alabrasuri, me canta a labaia. Porque só o Senhor sabe, ó Deus, de todas as coisas. Só o Senhor conhece o nosso assentário, o nosso levantar. Faz a Tua grande obra, meu Deus e meu Pai, na vida dele, Pai. A Tua grande obra de salvação, ó Pai. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai dando saúde para ele, ó Pai. Para que todos vejam, ó Pai, a grande obra que o Senhor fez na vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus, glórias a Deus, glórias a Jesus. A paz, Senhor Jesus, irmã Adriana e Santos, que Deus abençoe. A paz, Senhor Jesus, também nosso querido irmão, pastor Eduardo Santos, amém. Deus abençoe os irmãos por estarem participando junto conosco nessa live de doutrina, amém. Acerca de seitas e heresias. Ah, irmão, eu não, eu, irmão, Jack Nugletson, além da coceira, eu, aleluia, eu bloqueei ele. Ah, irmão, eu já vi que ele já estava querendo criar casa, irmão. E a gente não pode deixar isso acontecer, amém. Se quando a pessoa, pode ser até a testemunha de Jeová, mas se ela está afim, interessada em querer aprender, amém. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus, aí é uma coisa. Agora, quando a pessoa vem e cria casa, aí a gente tem que tomar as providências necessárias, amém. Louvado seja o nome de Jesus. E eu vou fazer agora uma outra coisa que eu, aleluia, quero fazer agora nesse momento, amém. Vamos fazer o apelo, sim, vamos fazer o apelo para os TJs aceitarem a Jesus, amém. Você, meu amigo TJ, que me ouviu nessa noite, é, você, até você entrou aqui no meu canal aqui. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vocês até quiserem ficar um pouquinho de casa, mas eu te perdoo. Eu te perdoo em nome de Jesus, pelo seu intento, amém. Porque, aleluias, o motivo desta live é para que você venha conhecer a verdade, para que você venha conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Amém. E a palavra do Senhor nos diz, TJs, que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E hoje, nessa noite, você não é mais inocente, amém. Você ouviu, glórias a Deus, glórias a Jesus, aleluias, acerca, aleluias, do que, aleluias, vocês pregam, vocês pregam contra a palavra de Deus, amém. Pregam contra as sagradas escrituras, amém. Ferem princípios básicos da palavra de Deus, mas Deus, nesta noite, está querendo conceder o arrependimento a vocês, para que se arrependam. Aleluias, dessas heresias, dessas heresias de perdição que vocês pregam, amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Parem do que vocês estão fazendo agora. E repitam comigo essas palavras, dizendo assim. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Perdoa-me de todos os meus pecados que até aqui cometi. Escreve meu nome no livro da vida. Excela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajude a andar em obediência à tua santa doutrina até o último dia da minha vida ou até o grande dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Crente desviado, crente do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do Instagram. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus. Sim, sim, sim. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Jesus. Sim, vocês, vamos fazer a oração do conserto antes que seja tarde demais. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus. Repitam comigo essas palavras, dizendo assim. Senhor Jesus, eu me conserto com o Pai, com o Filho e com o Doce Espírito Santo de Deus. Me perdoa de todos os meus pecados que até aqui cometi, por estar em rebeldia e desobediência à tua santa palavra. Porque agora eu sou um ex-rebelde e já não sou o mais rebelde. Me perdoa de todos os meus pecados que até aqui cometi. Reescreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajude a andar em obediência à tua santa doutrina, até o último dia da minha vida ou até o grande dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos os irmãos. Os irmãos podem estar colocando seus links aqui. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluias, santo é o nome do Senhor. Colocar o irmão Adriano Santos como o nosso moderador aqui também. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem estar colocando um link. Eu vou estar colocando aqui um hino. Alguns hinos para estarmos tocando. Daqui a pouquinho vamos estar encerrando a live. Estar encerrando a live para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã Adriano Santos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém, irmã. Amém. Glórias a Deus, irmã Adriano. Deus abençoe a sua vida também, irmã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Grandemente em nome de Jesus, irmã. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Adriano Santos. Deus abençoe a nossa querida irmã Pastor. Aleluias, Evandro Antônio Quirino. Deus abençoe. Aleluias, nossa irmã Jane Bloch, aqui da cidade de Brusque, Santa Catarina. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos catarinenses. Amém. Aleluias. Vamos estar orando sim, irmã Jane Bloch. Tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na vida do seu marido, César. Amém. Louvado em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Valdemir. Deus abençoe. A vida do servo de Deus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Ciléia Zeredo. Deus abençoe também. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Nosso irmão Ademir Dias dos Santos. Deus abençoe o nosso Diácono Gledson, ali da IPFD Bahia. Deus abençoe o nosso irmão. Aleluias. Giliarde dos Santos. Deus abençoe. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu estou rindo aqui porque eu estou vendo as mensagens de irmãos aqui agora. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Ciléia Zeredo. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus abençoe também a nossa irmã Leidiane Coelho. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus abençoe também. Aleluias. Santo é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. A nossa irmã Lânia Almeida. Deus abençoe. São esses nossos irmãos que nos dão a alegria. A sua presença. A irmã Maria Soledade aqui da nossa cidade. Que São José. Aleluias da Palmeira. Aqui no estado do Paraná. Deus abençoe. A vida da serva do Senhor. Amém. E a irmã Delasso também estava aqui. Amém. A irmã Neuvaís também. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Eduarda. Da Iep. Glórias a Deus. Deus abençoe. A vida da serva do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Eva Cristina. Amém. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Nádia Germano. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus abençoe também a nossa irmã Adriana Germano. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Maria Silva Miranda. Aleluia. São esses irmãos que nos alegram com a sua presença. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. E Deus abençoe nosso querido irmão ou irmã. Não vou dizer que é irmão ou irmã ainda. A não ser que se converteu. Se se converteu é meu irmão. Agora se não se converteu não é meu irmão não. Amém. O cidadão do canal Verdade e Lógica. Deus abençoe a sua vida. Amém. Espero que este ensino te mostre. Que através deste ensino. Que o Espírito Santo de Deus. Aleluias. O Deus Todo-Poderoso. Assim como o Pai e o Filho. Aliás. Assim como o Pai e o Filho. Te mostre a verdade meu amigo. Que você precisa saber. Amém. Glórias a Deus. Enquanto Deus me der fôlego de vida. Aleluias. Eu vou pregar sim contra as seitas e heresias. Sim. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Queira vocês ou não queiram. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu até. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então meus irmãos e irmãs. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos e irmãs em nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que amanhã temos oração no canal. Eu estava vendo as mensagens aqui do cidadão ali da verdade lógica, né? Eu acho que de verdade não tem nada. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Amanhã temos oração no nosso canal a partir das 20 horas. Quinta-feira temos a nossa rádio Louvores de Sião. Amém. Nós vamos estar ali louvando e exaltando o nome daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Sexta-feira, oração às 20 horas no canal. Sábado temos o nosso quinto dia da nossa campanha. Amém. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Levítico, capítulo 6, verso 13. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou estar colocando aqui alguns hinos, meus irmãos, e daqui a pouquinho estaremos encerrando a live para a glória do Senhor Jesus. Amém. Santo é o nome do Senhor. Vamos estar colocando aqui alguns hinos e daqui a pouco encerrando a live para a glória de Deus Pai. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Nas águas do rio, um pequeno barquinho nadava. Era o pequeno que naquele barquinho estão. Nas águas do rio, um pequeno barquinho, pouco a glória do Senhor. Terra De repente apareceu uma jovem filha de Deus e pediu para o menino criado. Não sabia onde nem tão poucos rostos que era que escolhi. Aquele menino cresceu, tornou-se um aranqueiro. Ele viu a sede, ele viu a visão do céu. Ele viu a voz de Deus, que falou pra ele assim. Tira o sapato dos pés, tira de imprensa vocês. E ouviu a voz de Deus. Você sentiu em ouvir a voz de Deus. E no meio da sede falou assim. Vai depressa, tira. Das mãos de Deus. Que estão te tramando. Monseris levantou e foi. Fazer o que Deus ordenou. Foi falar com um faraó. Homem fruelos tem temor. Enfrentou duras batalhas. Em todas foi vencedor. Libertando o povo. Que lá estava entrando. O povo de Deus também. Amém, meus irmãos e irmãs. Que Deus e Cristo Jesus abençoe a todos, irmãos. Aqui estão os canais de sã doutrina, meus irmãos. Que os irmãos podem estar se escrevendo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Os canais que pregam a verdade. Que testemunham. Testificam. Aleluias da verdade. Aleluias da sã doutrina do Senhor Jesus na sua vida. Amém. Os irmãos podem estar se escrevendo. São canais que pregam contra filmagem. Pregam contra. Aleluias. WhatsApp. Facebook. Twitter. Instagram. Televisão. Pregam contra o divórcio. Prego contra o adultério. Amém. Glórias a Deus. Prego contra o mundanismo. E prego também contra heresias. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, os irmãos se inscrevam. Amém. Se inscrevam. Aleluias. Deixem o seu like. Glórias a Deus. Comentem os conteúdos ali. Dos canais que estão ali de sã doutrina. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Quem vos despede. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Sou eu. Seu irmão em Cristo. Irmão Marlon Ricardo Bege. Aqui da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Aleluias. Aqui no estado do Paraná. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.